Rapaz, se liga na nova promoção do canal, mano, você tá dando mole, muitos inscritos estão ganhando skins totalmente de graça Se você quiser ganhar também, por exemplo, aqui é uma USP Operações Noturna, uma Glockzinha Nascer da Lua Star Trek Vários adesivos aí, galera, ó, Fúria Holográfico, que a galera gosta muito dos times aí, Fúria, MBR Mano, eu tô doando essas skins totalmente de graça pras pessoas que vêm aqui, ó, no site csgopoligon.com Esse é o site, tá, galera? O site é totalmente seguro, você pode logar com a sua Steam, quer ver, ó É csgopoligon.com, entendeu? Você loga no site aí, vai precisar pra você logar aqui, você loga com a sua Steam É totalmente seguro, eu já postei bastante, todos os dias eu retiro mais de 100 reais em skins lá, se você quiser ganhar skins É somente assim, lembrando, você não precisa depositar, você não precisa nada, é só você vir cá Você vai utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maior, exclusiva promo code, você vai ganhar, mano, em média de 1 dólar, que é equivalente a mil pontos Depois disso, galera, você tira uma print que você utilizou o cupom e me manda no meu Instagram, que é DNXCSGO Juntamente com a sua trade link pra mim tá enviando uma skinzinha pra você ou um adesivo, beleza? Então curte aí, porque vale a pena, véi E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai tá comentando sobre o novo CSGO que vai ser lançado pra mobile, né? Se vai ser lançado, né? E essa que é a questão Mas vai comentar e entrar em vários assuntos aqui sobre o novo CSGO mobile, né? Bom, galera, pra quem não sabe, esse novo CSGO mobile que a gente tem lançado Que a gente não, né? A gente... quem que é a gente? A gente não é nada, né? Bom, galera, basicamente esse novo CSGO mobile que está sendo lançado pela Perfect World Que é uma parceria com a Valve, juntamente com essa empresa gigantesca Que foi basicamente a empresa que distribuiu o Dota 2 Distribuiu vários jogos grandes, querendo ou não, com a parceria da Steam E como eles trabalham em questões de jogos para Android Eles acabaram fazendo uma parceria bem interessante sobre o CSGO mobile, né? Eu cheguei a comentar vários vídeos aqui do canal, vários, vários mesmo Que eu acredito que não ia sair Por quê? Porque tem muitos motivos pra não sair, galera Porque a Valve não lança um jogo que é muito hypado e grande dentro do cenário Na mão de uma empresa que, tipo, é boa, mas não é ao nível dela Tipo, não sei, velho, é uma parceria, entendeu? Então, tipo, sabe? Eu ainda, querendo ou não, acredito que é, já é, já é Isso aí é fato, né? Mas até pouco tempo atrás, galera, eu não tava acreditando muito Porque, velho, a Valve não se pronunciou muito publicamente Pra falar, pô, é e não é, não é Galera, eu sou um dos caras que mais quer que esse jogo lança pra celular Porque, inclusive, a gente é youtuber, mano A gente tem que fazer conteúdo pra vocês Inclusive, eu vou falar pra vocês Tá se inscrevendo aqui no canal Ativando o sino de notificações Porque, mano, qualquer gameplay que houver É, qualquer coisa do CSGO Mobile que tiver A gente vai tá trazendo pra vocês aqui diretamente Em primeira mão, beleza? Então, se inscreve aí, deixa o like Que é muito importante E vamos lá, então, galera Ao fato do vídeo Bom, rapaziada, a gente tem que falar sobre o CSGO ter acabado Bom, galera, ele basicamente não acabou Não é o fim dele É basicamente, velho, uma beta que foi fechada Tipo, eles lançaram o CSGO pra beta, né? Porque tem muita gente que tá tentando entrar lá Porque eu fiz um vídeo Como baixar o CSGO Mobile Você consegue baixar aí tudo certinho Mas tem o rolê Que você não consegue entrar na partida E fica dando aquela mensagem de não sei o que, não sei o que Então, mano, galera Pode ficar tranquilo, que nem eu já falei pra vocês O único medo meu, literalmente Eu até peço pra vocês comentarem aí O que vocês acham sobre isso Que é basicamente o seguinte, guys Que, mano 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 Eu não sei, velho Na minha conspiração, velho Normalmente, quando o jogo tá em beta Aí depois ele sai da beta Pra fazer um lançamento oficial Cara, ele pode demorar muito, rapaziada Então, velho Mano, comenta aí o que vocês acham Vocês acham que vai demorar? Vocês acham que vai ter muito tempo pra eles lançar? Vocês acham que ele vai demorar a lançar o jogo? Mano, eu não sei, galera Eu acho que... Mano O jogo, entre aspas, já tá pronto O que precisa ser feito mesmo É basicamente lançar o servidor BR, né Fazer essas coisas simples Então, eu acredito que não tem demorar Mas, comenta aí o que vocês acham? Eu acho que... Ah, não sei, mano Não sei se pode demorar Mas, então, galera Só pra explicar pra vocês O CSGO Mobile Ele não acabou Ele só simplesmente Deu uma pausa Pra conferir todos os erros Pegar o feedback da comunidade O que que tá bom O que que não tá bom Entendeu? Pra ele estar avaliando E tentando Consertar qualquer tipo de erro Bug Entre aspas Pra melhorar Pra vocês Numa gameplay futura Entendeu? Lembrando, galera O jogo vai ser lançado Não tem data de lançamento Porque o jogo, querendo ou não Já foi lançado Mas só que, né Assim Basicamente em beta Então, muitas pessoas Não conseguiu jogar Os BRs, principalmente, galera Como eu já comentei com vocês aí já Eles explodiram Os servidores da Tailândia Mano Os tailandeses Não entenderam Foi nada, mano Os caras jogando Com 400 de MS E lá, presente, professor Presente Jogando Querendo dar bala Nos caras Mas, infelizmente, lagado Então, galera Por isso Por isso Inclusive Eu já falei pra vocês Eu não saio do vídeo agora Eu vou falar pra vocês Assiste esse vídeo até o final Porque o que que acontece Eu vou tentar explicar Mais algumas coisas Basicamente Eu fiz um vídeo Mostrando E falando sobre servidores Será que vai ser lançado Pro Brasil Que não sei o que Então, galera Depois que acabar esse vídeo Dá uma conferida nele Porque vai valer a pena também Beleza? Olha pra você ver O cara lagado Mas tá Bom Basicamente, rapaziada O que que eu vou falar pra vocês Os servidores da Tailândia Acabou que não aguentou Nem os próprios tailandeses Entendeu? Os caras que moram lá Do lado lá Começou a ficar lagado Porque os brasileiros invadiu Os Os Querendo não, americanos Também Os gringos Invadiram Mas o que deu mais em peso Foi os brasileiros Rapaziada Pra quem não sabe O cenário de CSGO No PC Também É a mesma coisa É muito brasileiro Que tem Querendo jogar Querendo disputar Querendo chegar ao top E outra coisa Se vocês quiserem Que eu falo sobre um vídeo De cenário competitivo Como será o cenário competitivo De pro play Será que vai ter Campeonatos Que vai valer muito dinheiro Comenta aí Comenta aí também Que eu vou tentar fazer Pra vocês Beleza? E basicamente Rapaziada Mano Eu não vou enrolar muito Vocês não Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham entendido O CSGO não acabou Não foi o fim do CSGO Ele vai ser Ele vai voltar Pra nós E acredito que Se tudo der certo Os brasileirinhos Tiverem feito a boa A gente vai ter Um servidor Pro Brasil Beleza? Galera Tem uma galera Que tá me perguntando Também Se vai ter Donate de skins No CSGO Mobile Porque pra quem não sabe O CSGO Mobile Eu faço donates De várias skins Faço sorteios No CSGO De PC Eu dou skin Literalmente Pra rapaziada Aí a rapaziada Perguntou Se vai ter Então mano As skins Tem a mesma coisa No CSGO Mobile Eu acho que a gente Vai conseguir fazer Donate Ou sorteio de pontos Ou coisa do tipo Eu não sei Como é que vai funcionar O mercado Do CSGO Mobile Então vamos ver No que vai dar Se inscreve no canal Deixa um like Acompanha aí Com nós Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Espero mesmo vocês No próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau